A camisa do maior campeão brasileiro. Essa é dez vezes campeão brasileiro. Por que não tem dez estrelas aí? Porque tem uma do Mundial. O Fernando perguntaram uma coisa nessa do Mundial ali. Estou indo para o Mundial. O que é que está no Poc é ele. De Dinossau. De Dinossau. O que tem que ter um dia em meu passado? Ele continua em cima de mim. Quanto tempo eu perdi? Foi essa noite bosta. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Mas gostou de tirar a minha vida. Tchau, tchau.